Olá pessoal, meu nome é Felipe e mais uma vez eu vou estar falando aqui para vocês sobre algoritmo de ordenação. O algoritmo que eu vou falar dessa vez é o Bubble Sort, considerado por muitos o mais fácil de se aprender. E qual o conceito básico do Bubble Sort? Em teoria, o Bubble Sort utiliza um método que é o método da bolha. Para se entender a lógica do Bubble Sort, você pode fazer uma abstração bastante profunda. Costumo dizer que o Bubble Sort trabalha de forma com que os números nele, na lista em que ele estiver ordenando, vão ficar flutuando. Eles vão ficar flutuando na lista, eles vão estar constantemente trocando de posições até que esteja totalmente ordenado. Então, dizem que isso se assemelha à forma como uma bolha emerge na água. Ela flutua até emergir na água. Então, você pode até entender muito bem a ligação, mas é porque, digamos que um elemento como uma bolha, ele vai emergir até a posição em que ele tiver que ficar. Então, vamos a uma abstração. Aqui nessa imagem, como vocês podem ver, nós temos uma cadeia de números de nove elementos, nas posições de 0 até 8. E o que vai acontecer é o seguinte. Vamos ter dois Fores também, assim como o Select and Sort no Bubble. E, através das condições impostas nesse for, ao percorrer o vetor, ele vai verificando nas posições quais elementos são maiores que tal. E ele vai trocando a posição de certa forma, com que no fim de cada laço, os maiores elementos sempre vão para o final da lista, deixando ela ordenada. Como, por exemplo, aqui, digamos aqui onde tem na posição 0, 23 e na posição 17. Ele vai comparar aqui se 23 é maior que 17. Se for, no caso é, ele vai trocar aqui de posição, 23 vem para cá, 27 vem para cá, eles trocam de posição. Aí ele vai de novo, 23 é maior que 5 é, então troca para cá. Agora, 23 é maior que 90? Não é, então não troca. Mas aí ele passa, mas aí ele passa o contador para a próxima casa. 90 é maior que 12 é, e vai trocando. Como 90 é maior, ele vai trocando, trocando, trocando de posição, até ficar na última. Então, repare que o maior valor do vetor, que é 90, foi para a última posição. Isso vai acontecer com todos os outros valores, até estar ordenados. Como, por exemplo, 84. Ele vai ser verificado aqui, se, por exemplo, 17 é maior que 5, o 87 vai vir para cá, mas não é maior que 23. Não vai, então 23 vai trocar com 12, mas não vai trocar com 44. 44 vai trocar com 38, mas não vai trocar com 84. 84, que é o maior até agora, vai trocar com 70. Só que, como 84 não é, vai ser maior que 90, ele não vai trocar na última casa, então ele vai ficar na penúltima. Então, repare que, aos poucos, o algoritmo vai fazer com que o vetor fique totalmente ordenado. Então, se você reparar, pegar a lógica, ele funciona normalmente como uma bolha mesmo. Ou seja, o maior elemento, ele vai flutuar no algoritmo, como se fosse uma bolha na água, até que ele esteja na posição ordenada. Ele vai trocando de posições dentro do vetor, até que ele esteja ordenado. Então, vamos à implementação. Aqui está o código do bobo sort em si. Assim como o selection, a gente vai ter que receber na função o vetor e o tamanho desse vetor. E nós vamos ter aqui 5 variáveis. 2 contadores, i, j, e auxiliar, que assim como o selection, vai servir para ocorrer a troca de posições. Aí nós vamos ter aqui uma íntice comparações e íntice trocas, que vão ser apenas variáveis para dizer quantas comparações e quantas trocas ocorreram. Não será realmente necessário ter essas variáveis, comparação e troca, porque elas só estão aí mesmo para você saber quantas comparações e quantas trocas tiveram. Isso se você quiser saber. Eu só coloquei mesmo para questão de curiosidade. Bom, aqui no primeiro for, repare que ele vai percorrer o vetor da última posição até a segunda posição. Lembrando que em C a primeira posição do vetor vai ser sempre zero. Então a segunda, consequentemente, vai ser 1. Então ele vai percorrer da última até a segunda. Aí quando ele chegar, no final do ciclo, ele vai decrementar. Por que ele vai decrementar? Porque no final desse ciclo nós já teremos o maior elemento que foi achado nesse ciclo na posição atual. Então ele vai descartar essa posição e vai partir para a próxima. Então aqui ele vai ter mais um laço for, através do J, que vai percorrer todo o resto da lista até a posição atual do I. E ele vai trocar cada elemento que for maior que o seu elemento posterior. Ou seja, se o elemento atual desse laço aqui for maior que o próximo elemento, ele vai trocar de posição. E essa ação vai fazer com que ao final do laço, todos os elementos que forem maiores vão ficar flutuando até o final da lista. E aí vai, consequentemente, ficar ordenado. Então, partindo para o estudo da complexidade, a complexidade deles é igual à do algoritmo de Selection Sort. O melhor caso é o de N. O caso médio e os piores casos são o de N², pelos mesmos motivos. No melhor caso, se não tiver necessidade de entrar nas condições de troca de posição, ele só vai percorrer o vetor N vezes. E nos casos médio e no pior caso, ele vai realmente precisar ordenar e entrar nas condições. Por isso, vai ser N² vezes. Quanto às vantagens e desvantagens, semelhante ao Selection, ele é um algoritmo bem simples e é conhecido como um dos mais fáceis de aprender. Ele tem ótimos fins de aprendizado. Os professores utilizam bastante o Bubble Soft para explicar a lógica. Principalmente a lógica de ordenação na programação. E o desempenho dele é muito bom, com listas pequenas, mas ele costuma apresentar problemas de desempenho em listas grandes, que é a principal desvantagem deles. Até mesmo que o método dele acaba se tornando um pouco impreciso quando se tem em mente listas muito grandes, porque as trocas de posição que vão ocorrer vão apresentar queda de desempenho no programa. Então, aqui são os alunos responsáveis, galera, por esse vídeo. Aqui está o nome da gente. E nós somos alunos de sistema de informação da Universidade Federal da Bahia, que é um curso ligado ao Departamento de Ciências da Computação. E esse vídeo é destinado para a estrutura de dados, a matéria de estrutura de dados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí. Deixa no comentário aí qualquer dúvida que vocês tiverem, que se eu souber, eu vou responder. Então, muito obrigado pela atenção. Valeu, falou e até mais. Obrigado.